Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho, e esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar o dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. O Jornal Estadão, sem qualquer controle, Congresso repassa 1,9 bilhões via emendas. No Jornal Globo, Bolsonaro indica aras para novo mandato na PGR. A capa do Jornal Correio do Povo traz caixa, abrirá 268 agências e anuncia a contratação de 10 mil pessoas. Destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é aras é indicado para segundo mandato na PGR. No Jornal Correio, Vitória vence Ponte Preta e deixa a zona de rebaixamento, 1 a 0. Na capa da Tribuna da Bahia, Salvador inicia vacinação para público de 36 anos nesta quarta-feira. No Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes representa a Alba em solenidade na Força Aérea Brasileira. E na página da TV, Sei Pensar Bahia, programa estreia hoje na TV Alba. Confira agora os principais destaques dos jornais internacionais. O britânico The Guardian traz na capa notícias do coronavírus, relatórios da Coreia do Sul registram casos diários. 67% na Índia tem anticorpos da Covid, revela a pesquisa. E no norte-americano, The New York Times, Covid News. Variante Delta conta estimados 83% dos casos nos Estados Unidos. Vamos à previsão do tempo para hoje em Salvador. A capital baiana terá sol com muitas nuvens agora pela manhã e chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21, máxima de 28 graus. A gente volta a se encontrar amanhã com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Boa quarta e até amanhã.